Cadê ele? Tenho certeza que deixei por aqui. Vovó, tô procurando meu iPad. Não consigo achar em nenhum lugar. Você viu ele? Seu o quê? Vocês crianças e seus aparelhos modernos. Eu amei essa tábua pra corte nova. Tá de brincadeira. Meu iPad! Eu não acredito. Tudo bem. Respira. Vovó, o que você fez? O quê? Estou fazendo uma salada. Hum, esse pepino parece bom. Feche os olhos, Lily. Eu tenho uma surpresa pra você. Feliz aniversário. Uou, Huggy Wuggy. Obrigada, mãe. Uh-oh. Preciso ir. Não, não, não. Consegui. Poderia ter dado um acidente. Que sensação boa. Eu não deveria ter tomado tanto refri. Ok, tô pronta. Vamos brincar, Huggy. Ops, não posso esquecer de dar a descarga. Você é meu novo melhor amigo. Huggy. Não. Aguenta firme. Tive uma ideia. Só preciso de alguns produtos de limpeza. Vou misturar as cores. Uh, tá ficando bom. Ok, e agora? Ah, já sei. Vou adicionar um pouco de espuma. Vou cobrir a privada e o Huggy com ela. Amei isso. Vou adicionar mais uma camada de espuma. Mas tá faltando algo. Ah, falta um pouco de pipoca. E Glitter fará isso brilhar. Lily, você está bem? Ela está lá dentro já faz um bom tempo. Lily, por que está demorando tanto? Lily, eu falei pra dar a descarga. Não pra empurrar o cocô com as mãos. Não é o que parece, mãe. É o Huggy. Ele tá preso. Tudo bem. Vou pegá-lo. Viu? Está tudo bem. Olha ele. Hum, ele está horrível. Mas sei como dar um jeito nisso. Tudo vai ficar bem. Foco? Não posso cometer nenhum erro. Vamos lá. Hum, interessante. Entendi. Vou precisar operá-lo. Ele está com o coração partido. Vai além do reparo. Tudo bem. Eu tenho alguns corações a mais. Eu os juntei. Mas isso é uma história pra outro dia. Deve ser bem simples. Aqui está, Huggy. Vamos precisar te limpar. Ele vai ficar como novo em um instante. Estou tão nervosa. Feito. A operação foi um sucesso. Foi incrível, mãe. É o que eu faço. Oh, oh. Lily, preciso de um pouco de privacidade. Talvez isso seja um problema. Pode ser que você tenha que segurar um pouco. Ups. Hum, uma tigela cheia de doces deliciosos. É tudo meu. Oh, querida. Me dê isso. Você não pode comer doces agora. Aqui. Uma bela massa suculenta. Ela é crocante. E é sem graça. Eu não quero. Não. Peguei. Lily, não faça mais isso. Uou, foi tão legal. De qualquer forma, tenho que ir. Devagar, mocinha. Eu nunca posso comer nada legal. Espere. Tive uma ideia. Acho que você vai gostar. O quê? Não tem nada nas minhas mãos. Mas tem algo atrás da sua orelha. Como? Mas o quê? Como eu nunca percebi isso. Nada mal, hein? Continue e experimente. Então eu coloco a maçã aqui. Aí eu uso isso pra segurá-la no lugar. Preciso posicionar o braço. Então ligar. Uau, olha isso. Tá descascando a maçã. Uau, que rápido. Olha que legal. Parece um pedaço de espaguete gigante. Uau, é tão hipnótico. Muito bem, querida. Hum, que cheiro maravilhoso. Não precisamos mais disso. Mas, espere. Acho que posso usar isso. É hora de preparar algo delicioso. Vou colocar a casca da maçã em uma panela. E adicionar água. Quero cobrir as cascas da maçã. Depois vou colocar açúcar. E dar uma mexida rápida. Esperando até que ferva. Agora preciso esperar. Está pronto. Um delicioso chutney de maçã. Aqui está a Lili. Hum, parece bom. Não vejo a hora de provar. Vou passá-lo em uma fatia de pão. Espere. Tive uma ideia melhor. Vou experimentar com uma maçã. Eu vou adorar isso. Uau, ficou muito bom. Mas, sabe, deixa pra lá. Pelo menos ela está comendo fruta. E posso me livrar desses doces. Eu odeio prisão. Eu sei, é tão chato. E nem me fale do serviço. Ah, está na hora da refeição. Preparei isso o dia todo. Aqui está. Hum, gostoso. Bom apetite. É minha. Eu vim primeiro. Solta. Nunca. Uau. Estamos livres. Vamos nessa. Eu começo. Espera. Olha lá. Isso funciona sempre. Uau. Um tênis de melancia. Uau. Me dá. Para. Ah, mas eu quero. Ah, mas eu quero. Que pena. Eu quero tentar fazer algo. Eu sempre quis fazer isso. Todos os fãs de ASMR vão se divertir. Isso soa bem. E se eu arranhar aqui? Vamos tentar cortá-lo. Ou sim. Parece tão bom. Mal posso esperar para experimentar. Hum. Delicioso. É tão mazio. Mua. 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 Ah! Ah! Pare! Pare agora! Ah, ok. Acho que alguém não está gostando. Obrigada. Pronto. Minha vez. Oh, esses são tão fofinhos. Eu amo picolés. Vamos provar. Hum. É tão gostoso. Gostei. Oh. Está gelado. Bem gelado. Uau. Você viu isso? Você tem superpoderes. Isso foi incrível. Você está bem? Vou te ajudar. Ok. Assim está melhor. Eles não conseguiam nos ver em casa. Posso ser a primeira? Uau. Cupcakes de melancia. Parecem ótimos. E o cheiro é tão bom. Hum. Meu Deus. É incrível. Eu poderia comer isso todos os dias. Hum. Eu quero mais. Opa. Eu tenho uma ideia. Vou recolher os farelos. E vou plantá-los. Espero que funcione. Ok. Natureza. Faça o que puder. Veja. Está brotando. Impossível. Eu não acredito. Minha própria plantinha de melancia. Uau. É tão mole. Oh. Isso parece relaxante. O estresse está derretendo. Ah. Estou me sentindo zen agora. Ei, Sunny. O que você ganhou? Vamos descobrir. Aqui vai. Ah. Um controle de videogame. Eu não entendo. Hum. O que vai acontecer? Sunny? Ok. Isso é estressante. Eu sou uma personagem de videogame. Uau. É melhor eu me mexer. Você não vai me pegar. Pelo menos espero que não. Ai. Eu preciso fazer mais exercício cardio. Quase consegui. Ah. 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 Ufa. Eu venci. Uhul. Ufa. Tô tão feliz que você esteja bem. Você não vai acreditar no que aconteceu. Ei. Veja isso. É um Pac-Man de melancia. Eu vou provar. Acho que mereço isso. Hum. É tão refrescante. Ah. Eu amo melancia. Lily. Quer um pedaço? Aqui está. Opa. Obrigada. Isso é bom. Por que você não começa? Uau. Isso é muita melancia. Mas como posso comer isso? Oh. Já sei. Eu posso usar esses anéis. Vou empurrar aqui na polpa. Bem assim. E vai cortar um círculo perfeito. Agora vou empilhar os pedaços. Parece um bolo. Mas ainda não terminei. Vou usar essa cobertura. Já tô com água na boca. Vamos usar uma cor diferente. E alguns granulados. Uau. Parece ótimo. Eu vou me deliciar. Experimente, Lily. Opa. Obrigada. Vamos nessa. Uau, Sunny. Você é um gênio. Estou feliz que você gostou. Você tem razão. Eu sou um gênio. Que grande ideia. O que tá acontecendo? Pouco importa. É legal. Beijo seu prato. O que será que tem aqui? Hã? Eu tô confusa. Hum. Tem um cheiro doce. É doce. Eu vou mergulhar a colher na geléia de melancia. Eu sei que vai ser bom. Uau. Esse foi o melhor até agora. Experimenta. Eu tava esperando esse convite. Nunca comi geléia de melancia antes. Acho que vou gostar. Hum. Eu tenho uma ideia. Vou usar a colher para comer o meu bolo de melancia. Ah, Sunny? Que delicioso. Que desafio maravilhoso. Eu acho que você deveria se olhar no espelho. O que houve? Ah, não. Talvez isso ajude? Espero que você tenha uma mão firme. Não se mexa. Isso pode demorar um pouco, pessoal. Vamos apostar. Um, dois, três, já. Eu ganhei. Ah, eu não esperava por isso. O que é isso? Uau. Lily? O que tá acontecendo? Ora, ora. Acho melhor provar. Ah, o que houve? Isso foi tão estranho. Vamos tentar de novo. Sério? Isso é tão irritante. Espere. Eu tenho uma ideia. Posso usar essa escova de dentes. Vale a tentativa. Vou espremer o gel na escova. O alarme não está disparando. Ainda. Consegui. Hum, isso é legal. É melhor do que a minha pasta de dentes. É melhor eu voltar. Ufa, você voltou. Pronto. Minha vez. Oh, refrigerante. Tô precisando disso. Ahn? Não tá saindo. Espere. Entendi. É geleia de mel. Uau. Ah, o gosto é tão bom. É tão macio. Hum, eu quero muito tudo isso. Sunny, vá com calma. Mas é tão gostoso. Ahn? Ahn? Tchim! O quê? Ai, credo. Isso é nojento demais. Você deveria ter visto a sua cara. Não tem graça nenhuma. Foi tão engraçado. Isso pede. Café da manhã. A refeição mais importante do dia. Aqui estão suas batatas fritas, querida. Oh, nossa. Batatas fritas. Hum, elas são bem crocantes também. Mas poderiam ter algo mais. Ahn? Sal. Vamos fazer chover. Sério? Nada. Está vazio. Oh, não. Oh, não fique chateada, querida. Você terá que ficar sem hoje. A menos que... O medalhão do meu anel. Também conhecido como meu sal de emergência. Aqui está, querida. Batatas fritas salgadinhas só pra você. Agora sim. Hum. Maravilha salgada. Hum. Você é a melhor, mamãe. Acho que finalmente sou só eu. O que significa? Hora do chocolate. Mas cadê ele? Deve ter derretido no meu bolso. O quê? Sua barra de chocolate? Oh, nossa. Olha isso. Espera um pouco. Aquele colar. Tive uma ideia. Deixa comigo, ok? Essa é uma oportunidade de criar algo novo. Vou despejar o chocolate derretido em uma tigela. Parece bem bom, né? Vem tudo pra mim agora. Uma forma de gelo de estrelas. Coloca um pouco de água. O chocolate já vem. Não se preocupe. Não se esqueça de alguns palitos de dente. Agora eles estão congelados. Vamos dar um mergulho? Uou, que luxo. Depois, remova cuidadosamente a casca de chocolate. E recheie com creme. Não parecem deliciosas? São pra mim? Uau! Hum, que delícia! O chocolate é muito versátil. Hum, tá muito bom mesmo. Ah, minha hora favorita do dia. Hora do almoço. Estou querendo devorar tudo hoje. Uou! Tá maluca? Ups! Para! Muitas calorias! Gah! Oh, não! De nada, garota! O quê? Tô te ajudando! Eu odeio dietas. Esse hambúrguer tava tão lindo. Agora olha como ficou. Uuuh, que dureza. Espera um pouco. Os ovos? É claro! É só encher um ovo cozido. Muita proteína e nenhum carboidrato. Perfeito para a dieta. Pronto! Não sei não, hein? Uuuh, isso pede. Mas vou provar. Hum, ficou muito bom mesmo. Valeu! Claro! Deixa comigo. Está me deixando com sede. Oh, um passo de cada vez. Ok, o jantar está quase pronto. E eu fiz sua comida favorita. Macarrão com muita manteiga. Uau! Obrigada, mamãe. Como faço pra colocar no garfo? Ah! Peguei um! Oh, puxa vida! Hum! Hum! Que gostoso! Hum, hum! Sim, bom proveito, querida. Hum! Hum, hum! Feito! Que delícia! Deve ter um jeito melhor. O macarrão longo vai dar. Mas esse método vai resolver o problema. Viu? E não precisei cortar nada. E ele vai para a água fervente. Fácil! Pronto, querida. Chega de respingar. Agora eles são de tamanho pequeno. Não parecem gostosos? Bom proveito. Uau! Isso aí. Uma mordidona. Muito bem. Devagar agora. Oh! Isso é frustrante demais. Estou perto de ter um colapso. Mas não tenho ideia de como resolver esta fórmula. Oh! Vamos voltar para a prancheta de desenho. Pense. Qual é a resposta? Aposto que isso nunca aconteceu com o Newton. Oh! O que é isso? É um sinal! Newton está tentando se comunicar comigo. Conte-me seus segredos. Oh! Ah, desculpa. Sinto muito. A maçã é minha. Que? Ela bateu na minha cabeça depois de ter caído do céu. Ah, é? Eu estava tentando usar isso e ela escorregou. Mas é disso que eu preciso. Vou prender a ventosa aqui. Depois encaixo a maçã bem aqui. Se eu girar a alavanca, a máquina descasca a maçã. É super fácil. Impressionante, não? Ela até corta a fruta em formato de espiral. Hum, já sei. A resposta está em algum lugar. Ei, nerd. Olha só isso. Deixa eu ver isso. Fascinante. Essa fruta faz bem para o cérebro. Ei, a maçã era minha. Você comeu tudo. Mas então, o que você está fazendo? Peraí. Aí está o problema. É x ao quadrado, não ao cubo. Mas é claro. Que linda. Uma barra gigante de chocolate. E é toda minha. Hum, que delícia. Embora esteja um pouco dura. O que é isso? Será que é um sabor novo? Espera, tem alguma coisa aqui. Um bilhete premiado. Não pode ser. Pensei que isso só acontecia nos filmes. Mãe! Ei, o que está acontecendo? Uau! Ótimo. Agora minhas roupas estão sujas. Nossa, onde eu estou? Isso é incrível. Saudações. Estava à sua espera. Uau! É o horripilante cara do chocolate. Sou uma grande fã do seu trabalho. Eu ouço muito isso. Ah, eu tenho um bilhete premiado. É, não precisamos disso. Principalmente os mordidos. Me acompanhe. Aqui são as oficinas. Ai! É aqui que a mágica chocolateira acontece. Uau! Vamos andando. Que maravilha! Espere por mim! Shhh! Os funcionários precisam de foco total no chocolate. Ah, é claro. E este é meu escritório. É aqui que invento todos aqueles sabores deliciosos. Como você pode ver, tem um exemplar de todos os doces. Um momento. Você aceita um docinho? Que tal este? Ou sim! Ou este? Sim, por favor. Hum, tenho uma ideia. Vou abrir espaço. Vou colocar um espeto nesta banana. Preciso de um prato. Não quero sujar tudo. Agora despejo o chocolate derretido em cima. Quero que a banana fique totalmente coberta. Hum, parece delicioso. Antes de secar, precisamos enfeitar. Que doce delicioso. Tem muitos sabores. É só escolher. Experimente um. Ah, nem precisa mandar. Hum, eu sei que vou amar isso. Uau! Você é mesmo gênio! Eu sei, eu sei. Mas você precisa ir. Quê? Mas eu quero ficar aqui. Sinto muito. Tenho muito trabalho a fazer. Não, não! Oh, foi tudo um sonho. O que é isso na minha cabeça? Espera! Foi de verdade? Shhh! É nosso segredinho. Opa! Que cena intensa! Mas não consigo tirar os olhos da tela. Poxa, o salgadinho acabou. Tudo bem, tenho mais lanches. Ver filmes me deixa com tanta fome. Sinto que estou esquecendo de alguma coisa. Espera! Tô atrasada pra escola. É melhor me vestir logo. Vou só vestir a calça jeans. Ah, por que ela não entra? Ah, isso não é nada bom. Vamos, por favor, entra! Nem comi tanto assim. Ai, não adianta. Que desastre! Ah! Ups! Ah, sou tão desastrada. Poxa vida! Ah, não! Não, por favor, não! Ah! Au! Não! Desculpa! Ah! Mickey, o que foi? Ah! O que aconteceu? Minha calça não serve em mim. Só isso? Fácil de resolver. Acho que posso ajudar. Vamos malhar. Vamos! Bora! Isso é atitude! Ah, você está indo bem. Mickey? Obrigada, adoro isso. Que treino pesado. Sério? Experimente isso. Tô tentando ajudar. Espera, já sei o que fazer. Vou cortar a maçã ao meio. Depois recheio com fatias de frutas. E por fim, volto com a outra metade da maçã. Mickey, fiz um hambúrguer diferente pra você. Você disse hambúrguer? Vamos, experimente. Tá bom, não resisto a um hambúrguer. Hum, tá gostoso. E é saudável. Ao contrário disto aqui. Tem mais aí? Peraí, tô super atrasada. Ups, esqueci de abotoar minha calça. Nossa, coube direitinho. Tá bonita. Preciso ir. Viu só? Frutas não são ruins. Ah, finalmente em casa. Que dia! Mas o quê? Aí está, querida. Ah, credo! O que aconteceu aqui? Mickey? Não se preocupe, o papai chegou. Mickey, filha, fala comigo. Pai? Ah, não! Oi, papai. O que aconteceu aqui? Comi uma melancia deliciosa. Você estava comendo? Ufa, espere aí. Tem uma forma mais organizada de fazer isso. Ahá, é disso que eu preciso. Isto vai resolver nosso problema. Vai por mim. Vou cortar a melancia no meio. Depois faço essa ferramenta na polpa. Ela corta a melancia em pedaços pequenos. Sem fazer bagunça. Agora temos uma tigela com melancia em pedaços. Veja só o que eu trouxe. Espero que goste. Hum, pra mim? Obrigada, papai. Amo melancia. Ai, é tão suculenta. Essa é a minha garota. Hã? Você já comeu tudo? O que mais posso dizer? Sou viciada nisso. Mas não me envergonho. Acho que é melhor eu cortar mais, né? Já volto. Obrigada, papai. Você é o melhor. Acorda! O que foi? Aconteceu alguma coisa? Tô com fome e preciso de comida. Você sabe, eu estou comendo por dois. Sem problema, amor. Já volto. Eu só queria dormir. Ok, pense. Um bom e saudável prato de frutas. Que maravilha. Acho que tá bom. Veja o que eu trouxe. Espero que goste. Hum, não quero isso. É sério? Ok, peraí. Que tal isto? Ah, não. Doces? Bolo? Vou passar. Vasculhei todos os armários da cozinha. Oh, uau! Não, obrigada. Você deve querer isto. Ah, sério, Alex? Isso é tudo que temos. Mas, mas... Eu não quero nada disso. Tudo bem, vou pensar em alguma coisa. Que pesadelo. O que eu vou fazer agora? Peraí, já sei. Posso usar essa laranja. E preciso dessa garrafa de refrigerante vazia. Vou cortar o topo, depois coloco a laranja dentro. Vou colocar alguns kiwis e mais laranjas. Agora um pouco de iogurte. Cubro todo. E vou encher até o topo. Perfeito. Agora vou congelar. Acho que já deu tempo. Ok, preciso retirar a garrafa. Isso foi fácil. Vou fatiar agora. Nossa, tá gelado. Mas valeu a pena. É melhor levar logo pra Mickey. Por que ele tá demorando tanto? Ahem. Isso é diferente de tudo que você já comeu. Ok, pode trazer. Vou provar. Vai. Fico feliz por isso. Uh, tá com uma cara boa. Exatamente o que eu queria. Parece delicioso. Uau, o Alex tá divino. Pode fazer de novo. Adorei. Alex, pra onde ele foi? Bem, bom que sobra mais pra mim. O papai é esperto, não é meu bebezinho? Tive uma ótima ideia. Vou pegar uma tira de fita dupla face. Agora dobro ela pra trás. E uno as duas pontas, deixando uma pequena fresta. Quero formar um saquinho. Não quero fechar. Por isso tenho que ter cuidado. Ufa, consegui. Depois vou adicionar esses coraçõezinhos. São tão fofos. Mas ainda tem mais coisa a ser feita. Enchi uma bisnaga com uma solução de glitter. Vou inserir o bico no saquinho. Assim. E então preenchê-lo. Vou usar meus dedos pra vedar. Não quero que vaze. Uh, tá ficando maior. Bem macia e boa de apertar. Posso sentir meu estresse indo embora. Ah! A vida é muito injusta. Hã? Uh, me dá? Que demais! Valeu, mãe! Olha só! Sabe, talvez a vida não seja tão ruim assim. Olá! Olá! Você tá com uma cara bem suculenta. E, ah, laranja. É minha! Vou comer! Hã? Não tava esperando isso. Tô bem confusa agora. Tem algo errado? Né, né. Não me come! Isso não vai ficar assim, laranja. Eu sempre tenho um plano B. Não desisto assim facilmente. Essa fruta bem docinha vai ser minha. A qualquer momento! Sabe, tô começando a achar que não tá funcionando. Vamos voltar ao básico. Por que é tão difícil? Vamos deixar as coisas mais interessantes. Que tal isso? A laranja me atacou? Que malvada! Eu te odeio! Peguei! O que houve, querida? Oh, não chora! Não se preocupe, deixa comigo. Vou colocar a laranja na tábua de corte. E parto ela ao meio. Agora, a parte boa. Quero pressionar a borda da casca. Isso vai soltar a polpa da laranja. Passo em toda ela. Vou empurrando a casca pra trás assim. Então a polpa vai saltar. Hum, tem um cheiro bem fresco. Aqui está, Jasmine. Uou! Que tipo de bruxaria é essa? Hum, que delícia! Valeu a pena esperar. Obrigada, mãe! Tem mais se você quiser. Uou! Você é a melhor, mãe! Que amor! Mas... Acho que sou o mesmo. Te amo, meu bem. Me dá um segundo. Oh, tem uma semente! Espera. Imagino que você acha isso engraçado, né? Ah, sim? Né, né? Hum, parece delicioso. Minha nossa! Veja só esses músculos. Tô fortão. Me dá isso. Sou imbatível. Minha colher! O que tá acontecendo? Para! Tem um labirintite. Ah, sim! Sou um monstro! Me dá esse ovo. Ele não é páreo pra mim. Hum, eu precisava dele. Toma isso! Você é fraca demais, vovó. Preciso manter meu nível de energia. Ei, o que tá rolando aqui? Só tem uma solução. Já terminou? Só estou começando. Espera onde estamos. Bem-vindos ao desafio gastronômico. Uau, tá super colorido. Ok, prontos pra primeira rodada? Quero que vocês preparem uma bebida bonita e saborosa. Oh, fala sério. É moleza. Pensei que seria um desafio de verdade. Já tô com o meu refri. Agora vamos fazer uma misturinha. Veja só como a cor vai ficar. Agora preciso de algumas balas. Isso vai dar um efeito efervescente. E precisamos de bolhas. Adoro ser cerejas. Elas são o efeito perfeito. Uau, ficou maravilhoso. Hum, tá bom demais. É a dose de energia que eu precisava. Tô me sentindo tão animado. Ah, Leão. Cuidado pra não quebrar nada. Ele vai fazer uma bagunça. Leão, vou contar pra sua mãe. E ainda tenho meu enfeite de cereja. Calma aí. Eu fico com isso. Hum, nada mal. Au, minha coluna. Bem feito pra mim. Mas tive uma ideia. Tenho um coelho de goma. Vou colocar ele dentro de um plástico. Agora preciso retirar todo o ar. Ainda bem que tem essa máquina chique. Ela vai embalar a vácuo pra mim. Agora preciso jogar o saco dentro da água quente. Quero que o doce derreta. Acho que já está bom. Vou cortar uma das pontas e despejar dentro de um copo. Mas não vou encher o copo todo. Vou deixar endurecer um pouco. E vou colocar leite. Agora posso quebrar o doce. Vou usar um canudo pra fazer isso. Parece delicioso. Hora de provar. Hum, tá uma delícia. Exatamente o que eu precisava. Você iria gostar, querida. Fiz outra bebida pra mim. Que decisão difícil. Mas é um empate. Uhul. Toca aqui, vó. Agora minha mão tá doendo. Próximo desafio. A queridinha de todos. Pizza. Uhul, eu gosto mesmo de pizza. Ok, vamos nessa. Preciso fazer a massa. Acho que tá bom de farinha. Que divertido. Agora é só quebrar os ovos. Vamos, quebre. Que ovo duro. Deve ser de alguma galinha marombeira. Hum, tenho uma ideia melhor. Vou dar uma batidinha nele com outro ovo. Assim ele vai quebrar. Nada pode me deter. Veja só esses músculos flexionando. É hipnotizante. Essa massa vai sofrer comigo. É, que tá toda gosmenta e grudenta. Afaste-se. Vou mostrar como se faz. Se não tem as manhas, não entra não. Ei, pega leve. Para. Tcharam. Oh, pera aí. Tenho outro truque. Vou tirar a borda. E colocar as fatias em uma travessa. Depois vou cobrir com queijo ralado. Agora é só derreter. Ficou igual a nachos, só que de pizza. Veja só esse queijo cremoso. Como você fez isso? Hum, adoro salgadinho. Espera, já sei. Vou pegar isso. É exatamente o que preciso. Valeu, Tina. Eu tava comendo. Mas tudo bem. Tenho um pote de marshmallows. Vou colocar os salgadinhos dentro da máquina de waffle. Depois vou colocar pimenta ralapenho. Precisamos de um toque especial. E por fim, queijo ralado. Hum, já tô com água na boca. Agora vamos assar. O que acharam, hein? Mas toda pizza que se preze tem molho de tomate. Vou jogar um pouquinho em cima. Ah, sim. Isso que é coisa boa. Tcharam! Uma verdadeira iguaria. Uh, legal. Não preste atenção na velha. Hum, o Liam venceu. Parabéns! Tá de sacanagem. Ei, ela tem bom gosto. Vai, vai, vai! Tem o próximo desafio aqui. É sushi. Hum. Deixe-me ver melhor. Hum, ok. Posso fazer isso. Não deve ser difícil. Vou colocar uma colher de arroz em cima dessa folha de alface. E um pedaço de pepino. Depois vou enrolar. Quero que tudo fique bem firme. Meu primeiro rolinho de sushi. Vamos provar. Hum, não gostei. Precisa de mais alguma coisa. Vou pegar esse arroz. Toda essa comida me deu fome. Tô em fase de crescimento. Hum. Ah, é isso que eu estava procurando. Hora de cozinhar. Vou colocar a massa de panqueca na frigideira. E deixar cozinhar. Agora é só virar. Às vezes me surpreendo comigo mesma. Posso tentar? Saca só. Relaxa, ela vai descer. Só não sei quando. Eu disse. Me dá minha panqueca. Fiz o melhor que pude. Vou passar creme de chocolate na minha panqueca. Hum, já tá com uma cara ótima. Vou cobrir tudo. Depois vou colocar uma banana inteira em cima. E vou enrolar. Agora só preciso cortar em pedaços. Vou tentar fazer pedaços iguais. Esse é o último. Pronto, terminei. Um saboroso sushi. Sei que está uma delícia. Hã? Nossa, deu até vontade de comer. Acho que posso usar o arroz. Vou fazer um corte em uma folha de nori. Não precisa ser um corte grande. Depois vou cobrir o canto de baixo com mostarda. Pra dar mais sabor, sabe? O arroz vai ficar acima desse quadrado. E é preciso usar peixes frescos no sushi. Vou usar salmão. E finalizar com fatias de abacate. Agora é só dobrar. Pra cima, pro lado e pra baixo. Fiz uma bolsinha de sushi. E o gosto é maravilhoso. Quer provar, Tina? Uau, vocês foram rápidos. Hum, não tô afim. Desculpe, o que a vovó fez? Hum, banana e chocolate. Uma dupla infalível. Agora não me resta dúvida. A vovó venceu essa rodada. Não, você disse sushi. Não. Aceita que dói menos, filho. Acho que eu mereço. Não é justo. Adoro chocolate. Adoro chocolate. Parada aí, mocinha. Não é bom comer doce no café da manhã. Eca, que nojo. Não quero isso. Credo. Ei, quer uma bala de goma? Dá uma delícia. O que você tá fazendo? Tire isso daqui. Não quero. Viu? Ela quer minhas balas. Não, eu não quero nada disso. Vamos, pegue sua comida. Eu disse não. Vão embora. Uou, o que está acontecendo? Parece que vamos participar de um desafio. Já tá valendo. Isso, chocolate. A melhor coisa. Chocolate? Que tal eu primeiro? Sou uma idosa. Obrigada. Vamos ver. Oh, ganhei um creme de avelã. Delícia. É melhor abrir e provar pra ver se é bom. Ainda bem que eu trouxe essa colher comigo. Isso deve ser suficiente pra provar. Hum, fantástico. Ah, acho que vou comer mais um pouquinho. Isso vai ser bom. Uh, parece que está bom mesmo. Uh, vou ver o que eu ganhei. Uh, uma barra de chocolate. Aposto que eu posso... Uh, hum, não. Ah, que bom. Ah, não. Já acabou. Eu comi tudo. Uh, não acredito que já acabou. Muito obrigada. Era exatamente disso que eu precisava. Espere, tive uma excelente ideia. Vou despechar o leite dentro do pote. Prontinho, coloquei tudo. Prontinho, agora é só sacudir. Uh, posso até fazer uma dancinha com esse movimento. Dá pra malhar os músculos também. Muito bem. É hora de abrir pra ver o que temos lá dentro. E agora vou colocar um pouco de chantilly e tornar tudo ainda melhor. Oh, veja só que delícia. Preciso de mais pra ficar gostoso e bonito. Prontinho, ficou perfeito. Granulados, tudo fica melhor com eles. Vou colocar um pouquinho em cima do chantilly. Não muito, só um pouco mesmo. Que barulho é este? Oh, tá na hora da minha soneca. Isso me deu uma ideia. Vou usar meu secador pra derreter esse chocolate. Ah, ficou no ponto. Agora vou pegar a barra e uma tesoura. Vou cortar esse cantinho aqui pra abrir. Ok? Agora é só espremer o chocolate derretido. Veja só que chocolate delicioso. Só mais um pouquinho e pronto. Parece um cocô. E agora vou trocar de prato com a vovó. Agora eu tenho o bom e ela ficou com sem graça. Vovó! Oh, minha nossa! Hum, parece gostoso. Tem um canudinho. Delícia! Isso é ótimo! Valeu, maninho! Maninho? O que ela quis dizer? Eu que fiz essa bebida. Eca! O que é isso? Cocô? Espera! Tem cheirinho de chocolate. É chocolate! Que delícia! Adorei! Vocês dois ganharam. Bem, um final feliz pra nós dois. Agora quero fritas crocantes, deliciosas. Oh, excelente escolha. Tô empolgado. Vamos ver o que tenho aqui. Oh, ok. Uma tortilha. Vou dar um jeito nela. Vou colocar sobre uma forma forrada com papel manteiga e vou precisar de azeite. Põe um fio dele nela. Vamos precisar de tempero também. Um pouquinho de pimenta. Acho que tá bom. Agora vamos levar ao forno. Ufa! Ei, o que está acontecendo? Ups! Me distraí com o meu tricô. Vou ver o que eu tenho. Oh! Tem uma batata fresquinha! Hora de cortar pra fazer as fritas. Prontinho. Minha batata está fatiada e pronta para ser frita. O tamanho é perfeito. Cabe direitinho na torradeira. Só preciso esperar ficar tudo pronto. Hum, que cheiro é este? Parece fumaça. Uh, tô sentindo também. Oh, minha tortilha! É melhor salvá-la. Não posso esperar para as minhas fritas ficarem prontas. Oh, aí estão elas. Que bom! Ai! Toma! Pega! Ai! Vovó, tá muito quente! Caiu na minha boca! Hum, que delícia! Adorei, vovó! Oh, que bom que você gostou! Cara, eu queimei minha tortilha no forno. Eca! A vovó ganhou! É, o cheiro tá ruim mesmo. Agora quero ovos. Ovos são ótimos. Vovó, deixa eu abrir o meu primeiro agora. Não sei o que eu esperava, mas ganhei ovos, claro. Vovó, pode me emprestar uma frigideira? Oh, claro! Eu sempre carrego uma para casos de emergência. Valeu! Mas agora preciso pensar no que vou fazer. Tenho três ovos e agora a frigideira da vovó. Tem que haver alguma coisa que eu possa fazer com isso. Talvez se eu fizer assim... Ele tá pensando demais. Vamos ver o que eu tenho. Minha nossa! Parece que ganhei três ovos também. Muito bem, já sei o que vou fazer. Preciso de uma cafeteira para cozinhar isso. Não sei o que fazer. Agora preciso de um relógio. Ah, e de uma marreta. Hora de amassar este relógio, pois preciso de uma peça dele. Prontinho, aqui está uma mola perfeita. Era exatamente o que eu estava procurando. Agora vou usar esta mola nos meus ovos cozidos. Vou pressionar a mola no ovo para parti-lo ao meio. Prontinho! Ovos cozidos com formato de onda. Agora vou cortar as metades mais uma vez. Este formato é muito bonito. Adorei! Vou colocar um pouquinho de páprica e gergelim para enfeitar. Mas o que eu faço com as cascas? Finalmente consegui resolver! Ele abriu. Agora vamos dar um jeito nos outros. Agora preciso de um molho apimentado para a próxima etapa. Hora de provar este molho. Ah! Quente! Pimenta! Ufa! Esse é picante mesmo. Consegui cozinhar meus ovos exatamente como eu queria. Oh, querido! Bem, deve ter ficado bom. Eba! Ovos! Meu café da manhã preferido. Vou experimentar este primeiro. Hum, delícia! Muito bom! Eba! Ela gostou! Ok, hora de provar o outro. Já estou com o garfo. Uh, gosto de ovos fritos. Au! Tem cascas no meio. A vovó ganhou de novo. Os ovos que ela fez não machucaram a boca. Quero bolhas agora. Bolhas são divertidas. Vovó, olha lá o que é aquilo. Isso! Hora de ver o que eu ganhei. Que diabos é isso? Como isso vai me ajudar a fazer bolhas? Adoro um chazinho quente de manhã e adoro beber com carudinho. Chá é delicioso. Uh, isso me deu uma ótima ideia. Vou pegar meu secador de novo. Agora é só derreter essas balas. Ah, matei minha sede e fiquei até mais calma. Muito bem. O que será que tem no meu prato? Minha nossa! Parece que tem uma montanha de chicletes. Gosto deles de vez em quando. Agora deixa eu tentar fazer uma bola. Oh, não deu certo. Acho que preciso de mais chiclete. Ok, vamos tentar de novo. Uh, estourou. Mas foi divertido. É isso aí, preciso de mais chiclete. Agora vou soprar a maior bola de chiclete de todos os tempos. Lá vou eu. Hora da bola. Só preciso derreter as balas. Minha nossa, eu tô voando. O que a vovó tá fazendo? Uau, ela tá lá em cima. Tchau, vovó. Ok, bem, derreti todas as balas. Agora vem a próxima etapa. Vou usar este canudinho. Preciso mergulhar ele na bala derretida. Um pouco dela precisa ficar na ponta do canudinho. E agora é só soprar. Isso, tá dando certo. Oh, estourou. Que legal. A melhor parte dessas bolhas é que dá pra comer. Uau! Minha nossa, que aventura estranha. Vovó, não acredito que você caiu de tão alto. Foi um pouco angustiante. Eba, hora das bolhas. Espera, cadê as bolhas? Não sei dizer pela vovó, mas prove as minhas. Ok, tenho um canudo. Agora vou soprar. Uau, fiz uma bolha. Eba, adoro bolhas. E agora posso comer. Hum, que delícia. Adorei, você ganhou. Isso, finalmente. Eba, vovó ganhou. Oh, caramba. Não acredito que perdi. Estou tão feliz que você gostou da minha comida. Vovó, trouxe essas flores pra te dar parabéns pela vitória. Oh, que gracinha de neto que eu tenho. Disse? Hum, eu comeria isso o dia todo. Mãe, olha o que eu tô fazendo. Que lindo, querida. Você não tá olhando, mãe. Estou tentando ler. Olha como eu pulo, mãe. Uau! Lily? Estou bem. Essa foi por pouco. Olhe pra você. Está uma sujeira. Precisamos te limpar. Ah, eu tô ótima. Você está toda suja. Fique parada. Não põe essa coisa perto de mim. Tchauzinho. Lily, volte aqui. Você não me pega. Ah, pegou. Você precisa de um banho. O quê? Nem pensar. Eu odeio banho. Oh, eu sabia que ela ia fazer isso. Preciso sair daqui. Espera. Chocolate? Hum, meu favorito. Salgadinhos. Vou precisar pra manter minha energia. Preciso despistar a mamãe. Hum, esses bolos parecem bons. Ah, não. Ela tá ganhando. Estou velha demais pra isso. Hum, talvez eu não precise persegui-la. Tive uma ideia melhor. Primeiro preciso de uma forminha para cupcake. Então vou derramar sabão líquido dentro. Agora preciso esperar que endureça. Quando estiver pronto, posso colocar mais sabão em cima. Eu quero que fique como um cupcake. Vou colocar alguns confeitos para que fique realista. Agora vou tirá-lo da forminha. E agora, meu novo truque. Preparem-se para ficar surpresos e impressionados. Abra cadabra, ala casão. Tcharam! Não estou surpresa, nem impressionada. Você está pensando mesmo que eu? Com licença. O que vocês estão fazendo aqui? Estou apresentando meu show de mágica. Veja só isso. Vamos colocar um pouco de água dentro deste balão. Obrigada. Todos vocês estão vendo isso, certo? Agora vou encher o balão usando o poder do meu fôlego. Isso deve dar. E agora vamos fazer a mágica do fogo com essa vela. O que vocês acham que vai acontecer? Com certeza o balão vai estourar. Tcharam! O balão não estourou. Uou! Que incrível! Eu não entendo. Como vocês fizeram isso? Bem, dê uma olhada. Uou! Isso! Veja onde estamos agora! Que maravilha! Ei, veja esse vídeo! Uou! Parece muito legal! O que você acha que vai acontecer? Veja quão rápido o algodão doce está derretendo! Espera, o que tem dentro? É um pop-it! Não acredito! Veja, estão fazendo mais um! Prontinho! Já era! Dessa vez tem bala! Como eu queria ter balas agora? Sabe de uma coisa? Acho que podemos fazer isso também. Legal! Uou! Quantos pratos! Vamos ver o que tem dentro deles! Muito bem! Temos um monte de bolas de algodão doce! Ah! É a tigela com reprim! Vou colocar algodão doce nela! Peraí! Quietinha aí! Quero ir primeiro! O que você acha que tem dentro delas? Vamos ver! Aí está! Legal! É uma balinha! E vou comê-la! Deu vontade! E vou comê-la! Uma joia também! Vamos lá! Já está derretendo! Tomara que seja um anel! Quê? Bala de novo? Uh! Essa pulseira é ainda melhor do que o anel que ganhei! Isso não é justo! Veja só minha tiara nova! Ok! Hora de usar o controle remoto! Pesama, princesa! Agora é minha chance de pegar umas bolas de algodão dela! Vou ganhar uma joia! Quem sabe uma coroa? Mas como assim? Bala de novo? Assim não vale! Não consigo me mexer! Ela está roubando meu algodão! Pode ficar aí com as suas joias! Ora, ora, ora! Veja só essa! Estão passando creme dental em um tomate! Agora estão cobrindo com uma tigela! Minha nossa! Veja só o tomate! Parece borracha! Que demais! Estou louca para fazer isso! Muito bem! Vamos ver que materiais nos deram! Isso! Tomate, creme dental, tudo o que precisamos! Não acredito! O que é aquilo ali? Parece que ela está distraída! É hora de colocar minha pegadinha em prática! Vou trocar o creme dental dela por esse tubo de maionese! Não sei o que ela viu, mas não estou vendo nada agora! Muito bem! Hora de começar o truque! Vamos passar o creme dental no tomate! Essa é a primeira etapa! Por que esse creme dental não tem cheirinho de menta? Ela está caindo direitinho! Ok! Acho que isso chega! Agora vou começar a esfregar! É como escovar os dentes! Se meus dentes fossem um tomate! Está dando certo aí? Acho que sim! Ainda estou escovando! Ok! Acho que já dá! Esse creme dental está estranho! O seu também? É melhor dar uma olhada para ver se deu certo! Minha nossa! Não acredito! Parece de borracha! Veja como ficou! Adorei! A textura ficou tão estranha! Uou! Veja o que acontece quando eu aperto! Aperte o seu também! Ok! Tem razão! Mas... Não sei não! Ainda parece estranho! Hora de cremer! Ah! Ups! Desculpa! Desculpa? O que você quer dizer com isso? Você me trollou! Minha nossa! Veja só! Eles pegaram um pacote de chips e agora estão jogando outras coisas dentro! Tomate picadinho, cebola, um pouco de queijo... E até um ovo! Agora estão sacudindo tudo! Não acredito! Quê? E estão fervendo o pacote de chips? Saiu igual um rolinho! Agora cortaram ele! E estão mergulhando em um molho! Ok! Temos que fazer isso! Eu estou morrendo de fome! Minha nossa! Parece que já temos todos os ingredientes aqui! Espera! Mas o que é isso? Vamos ver o que tem dentro! Uh! Uma moeda! Aposto que com isso podemos comprar tudo o que precisamos... Ops! Tá falando sério? Você perdeu a moeda? Ok! Bem, agora o que vamos fazer? Espera! Tive uma ideia! Fique bem aqui! Pelo menos ela não ficou brava! Espera! Como assim? Tem outro prato! Legal! É o pacote de chips que a gente precisava! Muito bem! Tem que encontrar dinheiro! É! Não está aqui! Hum! Esses chips têm um cheirinho tão bom! Com licença! Vou dar uma olhadinha rápida aqui! Oh! Isso está tão bom! Com fome! Minha! Desculpa! Preciso disso mais do que vocês! Ah não! Ela está voltando! Esconda as provas! Ufa! Dei um trabalhão, mas consegui um pacote de chips! Caramba! Que trabalhão! Ok! Mas agora podemos começar! Bora! Vamos colocar as coisas! Aqui está o queijo e as cebolas! Os tomates! Não podemos esquecer! E agora vou quebrar esse ovo com cuidado aqui dentro! Que divertido! Agora é melhor enrolar o pacote e sacudir! E vamos colocar dentro da panela! Ah não! Isso não é um fogão! Como é que a gente vai cozinhar? Ei! Podemos aquecer a panela usando as mãos! Assim! Ah! Está quente demais! Rápido! Me dá a panela! Oh! Bom trabalho! Ok! Me dá aqui! Ah! Nas minhas mãos estão pegando fogo! Uh! Uh! Ok! Ufa! Bem melhor! Veja! Nosso lanche já cozinhou! Ficou lindo! Vamos cortar! Ainda bem que não precisamos de faca! Vamos colocar um pouquinho de ervas também! Para ficar chique! E aí? Pronta para provar? Acho que ficou gostoso! Uau! Que delícia! Genial! Ah! Deus! Como eu estou cansada! Nossa! Quero muito fazer este! Já temos os ingredientes! Uau! Essa melancia parece tão boa! Ela dormiu! Ei! Acorda! Não é hora de dormir! Fala sério! Vou ter que fazer sozinha? Tive uma ideia! Ei! Minha nossa! O que foi? Você está grávida? Ih! Mal posso esperar para fazer o chá de bebê! Ei! Calma! É só uma brincadeira! Não estou grávida! É só uma fruta grande! Uma melancia! Uau! Isso é tão bom quanto um bebê! Já sei o que podemos fazer com ela! Passa para cá! Ei! O que você está fazendo? É a nossa única melancia! Não se preocupe! Vai dar certo! Tem até uma faixa! Estou pronta para fatiar essa melancia! Minha nossa! Você perdeu o controle! Cuidado! E partire! Fatear! Para! Para! Já chega! Deus do céu! Você nem assistiu o vídeo! Assistiu? Muito bem! Aí está a melancia! Estou vendo! Estou vendo! Estão tirando a casca com uma faca! Estão deixando um pedacinho de casca no meio! E agora estão tirando um pedacinho da polpa! O que será que estão fazendo? Agora estão fatiando! Entendi! Vai ficar lindo! É isso mesmo! Deixa esse prato de melancia! Legal! Uau! Não pode ser! Você já fez! É incrível! Eu fiz! Viu só? É por isso que eu precisava que você parasse de cortar! Hum! Hora de provar! Uou! Que melancia boa! Docinha e suculenta! O que você acha que vai acontecer no próximo vídeo? Uh! Veja esse caramelo! Parece delicioso! E chocolate também? Hum! Minha nossa! Agora eles mergulharam ele em água gelada! Ah! Entendi! O caramelo vai ficar macio debaixo do chocolate gelado! Que truque legal! Comemos a pipoca toda! Não sobrou nada! Ah! Mas eu ainda tô com fome! Espera! Claro! O vídeo! Uau! A mágica nos ouviu e já fez a entrega! Ok! Vamos ver o que temos aqui! Uh! Bananas e mirtilos! Isso! E aqui está o creme! Vou primeiro! Pode ir! Vou mergulhar o meu também! Ah! Ficou lindo! Vamos destampar esse aqui também! É uma tigela com água gelada! Vamos mergulhar! Acho que já deu! Eles esfriaram! Hora de provar meus mirtilos! Hum! Minha nossa! É melhor do que eu pensei! É mesmo! Minha banana está de pina também! Espera! Acho que tive uma ideia! E se eu espetar um picles? Isso mesmo! Sou um gênio! Agora vou mergulhar no creme! Isso! Assim! Agora é só passar na água gelada! E provar! Uh! Delícia! Ficou ótimo! Toma! Experimenta! Eca! Nem pensar! Tira isso de perto de mim! Que nojo! Enfim! Não preciso desse picles! Eu tenho essa cebola roxa! Vou mergulhar ela no caramelo! Pode ficar com seu picles! Veja só isso! Maravilha! Ok! É hora de provar! Que nojo! Não é nojento! É delicioso! Amei! Credo! Vou ficar com meu picles mesmo! Obrigada! Foi uma experiência e tanto, hein? É! Nós duas nos divertimos a peça! Você preferiria comer uma cebola ou um picles com cobertura de caramelo? Conte pra gente nos comentários! Compartilhe esse vídeo com seus amigos! E inscreva-se no nosso canal para conferir mais vídeos legais como este!